Você deve saber bem o que quer e o decidir Sentir bem o que me importa e por isso estou aqui Você me engrandasse tanto e nem sei dizer Vou me lembrar pra sempre do seu modo de me ver Quantas vezes me enganei, pensei até não ia dar Mas por isso eu tentei e você veio me dominar Porque não te conhecia, não conseguia te notar Me deu oportunidade e me pôs em seu lugar Se precisar conversar Me ligue pro que for, quero estar com você todo o tempo Que dispôs Se precisar conversar Me ligue pro que for, quero estar com você todo o tempo Que dispôs Que dispôs Mas se um dia qualquer isso tudo for mudar Pois a vida nos transforma, vou tentar te conquistar Sentirei a sua falta ou outra coisa Pode ser Me acostumei muito a isso Mas um dia a gente se fez Se precisar conversar Se precisar conversar Me ligue pro que for, quero estar com você todo o tempo Que dispôs Se precisar conversar Se precisar conversar Se precisar conversar Me ligue pro que for, quero estar com você todo o tempo Que dispôs Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal